E aí, rapaziada, tamo aqui. Não, 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 não. Tem uma tossera aí, mano. O Ícaro... Ah, ele saiu. Mano, ele não quis mostrar. Mas só porque eu tava ganhando dele de 4x1 ali em cima. Já vai sair, mano. A gente nem gravou isso aí há... Faz anos. Tá, vai, começa. Vamos começar? Uhum. Tá alinhado. Toma! Imagina, eu ganho várias nessa aqui. Seria bom, seria bom. Ó, tá de 4x1. Vamos ver se tu consegue mandar uma. Que? 4x1? Como assim? Da onde vocês tiraram esse número? Do teu vídeo. Provavelmente já saiu. Não. Ainda bem que tu gravou primeiro, mano. Tu tá com... Tá com certeza? Mano, eu ia derrubando. Tu ia derrubando a 8. Eita, velho. Caralho, velho. Tá, vocês não sabem. Ele não pode derrubar aquela bola 8 ali, ó. Mas é. O Ícaro tá com as bolas listradas, né, Ícaro? E eu tô com a bola lisa. Menino. Ó aquela ali, ó. Bem na caçapa. Tá aqui minha bola lisa no buraco. Meu Deus do céu, menino. Agora outra bola lisa no buraco aqui, ó. Vai. Ui, a tchaca. Vai, mano. Ah, peraí, mano. Ganha aí, mano. Ganhei de primeira, vai. Deixa eu liga esse aqui, ó. Deixa eu liga esse aqui, ó. Uh, quase, hein? Quase, hein? Quase. Quase, hein? Teu sonho aí, quase. Deixa eu ver aqui, cara. Vai ser essa aqui mesmo. Puta que pariu. Acertei um. Que merda, velho. Eu preciso ganhar todas e acertar uma minha ainda. Ô, bosta, viu? Que bom foi essa, velho. Nossa. É, pra deixar o jogo mais emocionante. Porque o ângulo foi muito pai, doido. O ângulo foi pai, ali. Se eu não acertar essa agora, viu? Vai acertar. Pelo amor de Deus. Tem outra bem facinha aí, ó. Pelo amor de Deus. É a seis. Puta que pariu. Bagunçou, foi tudo. Não, mas voltou a ser boa aí, ó. Essa aí, a roxa é mais fácil. Ah, não? É facinha, mano. É ruim quando tá assim. É, bem boazinha, bem boazinha. Ei, mano, cuidado com essa preta aí, ó. Eu vou deixar ela bem na caça, sabia? Vai, vai nessa. Droga. Tirou, boa, boa, boa. Ai, que coisa ótima. Ai, que coisa ótima. Ai, que coisão ótima. Ai, como é bom. Ai, como é bom ir, ó. Jogar de mestre, ó. De merda. Só se for um mestre de merda. Vai, ó. Pera aí. Ah, tem uma bem aqui, ó. Só na caçapinha, minha bola lisa no buraco. Bosta. Bati mó fraco. Agora tu vai poder botar tua... Tua caralho aí no negócio. Eu botei do jeito meio merda, ó. Mas deu certo. Olha que eu vou... Isso aqui, ó. Porra! Ih, o cara tá bom. Já foi isso aí, uma foto só uma agora. Será que tu vai ganhar no meu vídeo? Acho que não, ó. Cala a boca. Será que tu não vai derrubar essa bola preta? Oh! Que? 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 Vai ganhar, hein? Vai ganhar de primeira, mano. Será, hein, mano? Não, acho que não, hein? Tem uma chance. Minhas bolas estão tudo nos lugares horrorosos. Não, tá mais ou menos. Não, tá todas nos lugares horrorosos. Essa aqui é a única que tá ok. Agora, agora, agora pronta, ó. Agora tu vai nessa aí e depois vai na outra. Não, na outra, não. Mancho. Já era. Fica na tua, hein? Já vai, mano. Se tu ganhar assim, viu? Vai ser pá. Não é possível. Só se tu der uma lenhada na doida... Puta que... Tu ganhou agora. Agora tu ganhou. Ei, cala a boca. Não tem como. Tu literalmente pode escolher o lugar da tua bola. Que bosta, velho. Cuidado. Eu acho que se eu derrubar a minha, a preta e a branca, eu acho que eu perco, sabia? É? Aê! É, eu acho que... Aê, o cara ganhou, mas primeira vez. Primeira vez? What? Bora lá, hein? Minha vingança agora aí, cara. Vai, eu quero ver a vingança. Eu derrubei a bola branca. O hard job! Derrubou. Derrubou só ela e outra aí. Não, eu derrubei a minha bola listrada também. Ah, não, mas não é de ninguém, eu acho que é a bola listrada. Eu acho que eu derrubei algum. Tá, mas ó, tá 1x0 pro Icaro agora. Tu tem que dar 4x1 em mim, mano. 4x1? Não, meu filho, que é demais, né? Se eu ganhar duas aqui, vai ser ótimo. Não, 4x1, 4x1. Ah, vem a areia, meu filho, pra me redimir, é? É, pra você da redimir só com 4x1. Pô, tá mal pro pai esse jogo aqui. Eu vou bagunçar essa merda. É, dá uma porradona aí. Derrubei alguma vez. Ó, tu derrubou uma tua ainda. Mas não foi a que eu mirei. Ah, não, mas tu tá com as bolas lisas, perdi. Eu só sei jogar com as bolas lisas, mano. É, sei. Nossa. Caraca, é o menino. Ai, já abri, 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 abri. Opa, eu achei. Peraí, agora... Olha o mestre, olha o mestre agora. Peraí, vou escolher qual que eu vou aqui. Aí, tudo que eu queria é baralhar a DGT, ó. Baralhar. Eu queria baralhar a DGT, ó. Vai, mano. Toma ali. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, irmão. Cuidado com a preta ali, viu, Ícaro? Tô maior... Medo. Tô maior medo ali, ó. A preta perto da caçapa. Quase! Tira essa desgraça daí, velho. Tira essa desgraça daí. Quase que tu bateu na preta. Tira essa desgraça daí. Pô, mais duas que eu perdi foi só derrubando a preta, mano. Contra a ti. Bosta. Tá com a mão frouxa, é que diabo é isso? Não, macho. Tava mó ruim o ângulo que eu tava, mano. Cuidado aí com essa preta, mano. Relaxa. Eu vou passar bem longe dela. Baralha ela, mano. Joga ela lá pra frente. É, eu vou... Meu Deus do céu. Nossa, como que isso não caiu? Não é? Ficou só a física da mesa pensa. Nossa, só os lugares horrorosos aqui. Pera aí, vai ser ali, ó. Bosta. Tá uma merda as minhas bolas, mano. Ih, vai ser tua segunda vitória. Será que vai ser o 4x1? Será que a zica do... Tu ganha no meu vídeo, eu ganho no teu. Vai continuar? Eita, eu ajeitei uma pra tu. É bem direitinho. Maravilha, onde é que a minha outra que dá pra acertar tá? Tá na peida. Derrubou a tua. Porra! Nossa, a bola preta tá bem na frente aqui. Né? Da única que eu posso. Mas tem várias ali, ó. Não, tem várias ali do lado. É, mas tem um monte tudo ali também, né? Nossa, tá atirando. Puta, que pariu, velho. Tá atirando. Hum, acho que eu vou derrubar essa preta aqui, ó. Vai derrubar ela. Mas nem era o que eu queria, né? Mas será que tu continuou? Não. Não, continuou não. Ah, tem que declarar mesmo. Como é que faz pra declarar? Não sei. Deve ser algum botão aí. Eu declaro... Porra, né? Se derrubar assim, não. Eu declaro que você é abastado. Isso sim. Eu declaro que eu sou ruim. What the fuck? Isso é errado. Porra, tu me sinucou. Ai, não, sinucou não. Porra, é sinucou, mano. É quando tu deixa assim, de um jeito que eu não consigo tocar nas minhas. Acho que tu vai ter que tocar na minha aí. Né? Sai daí, é os papos. Toque na minha e balança. Acho que tu vai ter que tocar nas minhas bolas. Pegue na minha lisa e balança. Né? Bola lisa. Peraí, peraí. Mano, tu vai acertar a preta, velho. Vou não, mano. Vou não, mano. Puta que pariu. Vai nessa mesmo? Acerta a minha lisa. Um lugar pra eu ir nessa porra. Nossa, eu deixei a tua na boca. É bem facinho, ó. É bem facinho. Mano, na minha outra tela aqui, tá aberta uma foto do Fred, do Five Nights at Freddy's. Boa. É teu papo de parede? Por causa do vídeo que a gente tava do Minecraft fazendo o Build Battle. Nem lembro disso, não. É teu papo de parede. Ah, vai tomar no cu. Tô jogando muito mal. Não, foi completamente de propósito. Queria deixar ali. É. Sei. Vai na preta, mano. Vai na preta. Vai, vai, vai. Tá bem indo. Tá bem facinho de derrubar a preta também mesmo. Porra. Queria acertar essa logo. Que? Ui. Nem fudendo. Que maluco, cara. Ah, mas não tem como acertar aquilo ali. Eu tenho que acertar três, pô. Porra. Caralho, véi. Tá, mas... Né? Tá. Não vou zoar, não. Que eu tô perto. Botou colada no negócio. Tá. Que isso, bicho, virou baianinho mesmo, do nada. Porra, agora tu se lascou. Imagina. Imagina, mandou essa. Casualmente, assim. Ah, tu ganhou, véi. É, ganhei. Cala a boca. Pior que ganhou mesmo. Impossível era essa. Como é que eu vou... Tá mó fácil. Tá fácil, caralho. Tá fácil pra caralho. Vai logo. Ganha logo. Tá fácil aí, ó. Bem facinho. Ganha logo, mano. Bora, ganha logo. Para de besteira. Ganha logo. Acabou botando pressão na minha mente. Vai, desgraçado. Pior que agora eu tô fudido, véi. Eu vou ter que dar uma porradona. Merda. Agora eu fiz tu ganhar mesmo. Eu derrubei a branca. Eu derrubo na perda, inclusive. Clica, clica. Eu te... Bora, clica, clica. Não, mano. Aí não, mano. Pra cá, acho que é mais fácil. Eu acho que tu ganhou. Mano, eu acho que eu fiz merda. Ai, caralho. Nossa, eu ia fazendo merda. Vai logo, porra. Ganha logo. Toma! Nossa, 2x0 na criatura. Toma, no respeito. É a zica, mano. É a zica. Mano, é a zica, véi. Caralho, a gente troca de vídeo. Tá, vai. É teu que joga. Eu vou virar ainda, mano. Se eu virar, vai ter que virar tua bunda aí pra tela. Sai daí, mano. Mas eu falei, eu só perdi porque eu tava com umas lixinhas. Na hora que eu pegar, é uma lisa, mano. Ah, tenta pegar uma lisa logo agora, então. Tu é doido, rapaz. Vai. Tu é doido, bruh. Não é o bonzão? Ih, bonzão. Aí, ó, o bonzão aí. O que é o bonzanfa? Quem é esse? O que é o bonzanfa, mano? O bonzanfa? É doido, é. Tô ficando doido mesmo. Não tem isso não, maluco. Porra, tirei a bola que tava bem facinho. Vai, bozanfa. Vai, mano. Bora comprar uma sinuca, bora? Bora. Bora inteirar. Será que é caro? Não sei. Não sei. Comprar uma usada. A do Badaloura. Badaloura? Tem Badaloura em todo canto de Fortaleza. Já peguei isso, mano. Não sei até mais nada. O cara, tu não falou nada. Eu falo em russo agora. Eu falo em alemão, cara. Vai. Tá, peraí, peraí. Já be... E aí, mano? The Little Bay, ano. Realmente não era pra ter deixado tu pegar as leis. Little Bay, ano. Já be, é isso, mano? Little Bay, ano. O cara tá jogando com a máquina. Little Bay, ano. Little Bay, ano. Já be... Oxi! Porra, é essa? Caralho, o cara vai ganhar de primeira. Não, aí não tem como, não. Mano. Foi quase. Caralho. Foi quase, hein? Agora me lasquei. Eu derrubei uma. Derrubou dez, hein? Little Bay, ano, mano. Não, mano. Cuidado, Ícaro. Porra. Derrei, velho. Falta quantas pra duas, né? É, mas elas estão num canto horroroso. Horroríficos. É que tem 50 bolas minhas espalhadas aí pra atrapalhar. Ela ficou num canto bom ali, pelo menos. A minha que tá uma merda agora também. Vai na onze ali, ó. É, pra derrubar a tua, se for mesmo. Toma essa aí, essa jogada aí. Gostou? Gostei, mais ou menos. Foi legalzinha. Legalzinha, é? Vai na verde, é? A verde tá na caçapa já, se tu errar. Errei. Errei. Acertei. Caralho, ela acertou ainda. Como? Oi, só foi cagada. Foi só pra brincar, foi só pra brincar, mano. O cara ainda acertou ela, mano. Nem pra passar a vez. Ai, meu Deus. Não derrubar a preta, não. Não desculpa, meu Deus. Minha zica maior é essa aí. Vai! Desgraçado. Tinha se derrubado a branca. Ah, velho. Botei ângulo demais. É. Olha o ângulo lá na bunda. Parou, mano. Tá 2x0 aí. Não, mano. Eu quero meu 4x1, mano, filho. Não nem 4x0, é 4x1. Especificamente. Ai, meu Deus. A pola preta ali. A pola preta. A pola preta. A pola preta. Que ângulo merda. Pera aí. Na real. O que tu vai fazer? Olha. Eu acho que deu banhão, né? Eu queria poder ver por cima, pra eu conseguir, tipo, ter uma ideia de onde eu tô mirando. É, pior que é uma merda isso mesmo. Olha. Toma, menino. Caralho, que cagão. Ah, tá. É, não. Não foi aquela que, né? É que eu não sei declarar, não. Também não. Se fizeram assalvo. Era salvo, menino. Era salvo. Vai na 8, vai na 8. Tá boa ela. Tá boa mesmo, mano. Não vou nela não. Por quê, mano? Caralho, tu tá muito cagado, Ícaro. Mano, eu tô jogando sério agora, né? Tu tá muito cagado. Literalmente, toda só acertou num buraco que não era pra acertar, velho. Tu não tava tentando. Tu sabe se não era? Tu sabe? Mano, se essa... Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Caralho, tu tá muito cagão. Mano, pior que eu faço cagado assim no jogo na vida real também. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, agora tá uma merda sem a Globo. Tá bem facinha, tá bem facinha, vai. Ei, bem facinha. Ai, meu Deus, tava bem facinha quase, viu? Vai falar besteira, besta. Agora não tem nem como acertar aquela ali, não. Tem mesmo, não. Mentira, tem sim, tá bem facinha. Uau! Uau! Que good! Que isso? Uau! Mano, tu tá muito cagado. Que isso? Eu ganhei isso! Eu ganhei! Eu ganhei! Por que tu ganhou? Por que tu não... Eu não acusei! Porque a preta, eu acho que tu não quer me acertar agora. Só se eu acuse... Ó, carada, não é sempre bom, tá vendo? Caralho! Eu ganhei, tava 2x1. Mano, que merda, velho. Mano, tu deu a maior cagada e o maior azar ao mesmo tempo. Mano, eu acho que se a gente estivesse jogando isso aqui na vida real, eu... A gente, com certeza, tinha considerado que eu ganhei. Não. Essa merda. É, então eu não ia saber. Tá, mas pelas regras, tu deu a maior cagada. Foi. E o maior azar do mundo. Ei, mano, mas foi uma jogada de mestre, não foi? Não, foi sem querer, então. Não, é jogar de mestre assim, tipo, se eu fosse ir aí. Peguei as lisas, só pra eu... Oxe, se tu derrubou uma... Outra... Oxe! Foi que tu derrubou primeiro uma... Ah, tá tirado, não vi. Ah, mano. Que medo, eu só queria as bolas... Não, eu não tinha visto que eu tinha derrubado uma listrada, que bosta. Só porque eu queria minhas bolas lisas, mano. Olha o que dá. Já sabe. Tirou toda a felicidade do meu rosto. Quanto deu a maior cagada e o maior azar, mano. Aquilo foi muito bom, mano. Ei, mano, aquilo ali foi triste. Foi triste pra mim, mano. Eu nem entendi. E o pior é que eu nem vi, tipo, o Ícaro falhou. Eu vi só, tipo, o 2x1 ali que tava, tá ligado? Sim, sim. Caralho, mano. Que merda. Caralho. Como é que é a Cusa, mano? Eu queria acusar, mano. Sei lá. Tem que apertar D de declarar, né? Porra! Foi? Caralho. A bicha bateu na trava. Mano, como é que eu mudo o ângulo aqui? Ah, aqui, ó. O que que tu fez? O que que tu fez? É o Shift. Hum, bosta. Tivesse movido um pouquinho pro lado. Oh, rá! Cara, deu bom a minha. Foi. Pra não ver o que que eu faço. Pra cá. Cuidado com essa Rui, tá aí, viu, mano? Deixa ela, deixa ela aí. Não tá fazendo mal ninguém. Nossa, sabia, véi. O ângulo de longe é muito... É ruim, né, véi? Sim. É muito ruim de entender, de ver direito. Nunca acerta isso assim, véi. Tá dando tudo. Nada, quase. Mano, aquela última partida tu deu as... Todas as bolas que tu tentou foi na errada. E mesmo assim acertou. Foi na errada e acertava. E a última também. E a última eu fiz de novo, só que não sabia, né? Só que cagado. Joga o seu jogo e chapa. Tô jogando o meu jogo e o meu chapa. Chapa, é isso aí. Deixa eu ver que tá bom. Mano, é muito. Tem que botar muito pouquinho. Tá uma bosta, viu, o jogo pra mim? Tá não, mas tá bom. Tá, tá bom. Tá ótimo. Derrubei uma tua de novo. Faltou só a preta agora pra tu, desgraça. Que merda, viu? Foda que se eu bater na preta, ele vai derrubar a tua. Acho que não. A minha tá muito torta. Consegui tirar a tua de um jeito, botei pra bater do lado. Que merda, véi. Vai pra merda. Tem, mano, tem todas as bolas pra mim ainda. Derrubar a preta, derrubar a preta. Pior que elas estão tudo nos cantos meio bons, assim. Então dá pra tu fazer um antibaianinho. Tá aí a can... Ai, tá aí a can... Ai, eu canto pro unho, ó. Vai, ganha logo essa merda, vai. Desgraça. É óbvio que tu vai ganhar aí, ó. Tá tentando me zicar. Ei, zica de propósito não vale não, viu? Não vale não, né? Não pega, né? Tá vendo como não pega? Bom de Deus, ó. Tá vendo como não pega? 2x2. Vamos desempatar, vai. Ainda tem como tu ganhar. Alinhada logo assim. Quero que bagunça é tudo. Sim, não tem mais como ser o 4x1, né? Mas pode ser um 3x2. Um 3x2 que é quase tão bom quanto... Pera, eu bati em algo ou não? Não, ainda não. Deixa eu derrubar aí qualquer um. Boa. Não quero a Lisa, não. Não quero a Lisa, não. Vixe, caralho. Meu tempo... É porque eu acho que a Lisa te zicou, na verdade. Nossa, bati muito devagar, mano. Nossa, e aí tu joga? Bota logo aqui, ó. Eu quero nem saber essa porra. Pior que tá todas as Lisa do um lado... Ah, eu errei! Eu errei, não acredito. E eu vou abrir o que eu acho. Vai acabar esse vídeo? Bora acabar o vídeo aí, amor. Porque eu tô passando vergonha. Que merda foi essa, velho? Ai, caralho. Caralho, mano. Mano, a bola tava bem facinha, velho. Se eu tivesse tirado a minha... Vai dar um cu, viu? Que merda, velho. Ai, caralho. Toma, desgraça. Ó, eu acabei de duas minhas. Ó, e tu acertou a que tu mandou. Não foi nem a que tava na caçapa. Foi boa. Agora tu não tá tão atrás, não. Só tá uma bola atrás. Imaginei tu dar o banal... Toma, menino! Caralho, cagão, mano. Tá vendo o que acontece? Tu tenta acertar na da direita e ela volta e vai pra da esquerda, mano. É de propósito, mano. É de propósito, pode crer. Não, mas isso aqui é de propósito, ó. Tô brincando. Não, aí tudo bem. Tu estaria tentando acertar na certa, né? Aqui. Achei bem facinho, olha. Falta quantos pra... Ah, falta duas. Três? Bosto. Quando é perto, o ângulo tem que ser maior. Quando é longe, tem que ser bem pouquinho. Foi isso que eu entendi. Mano, se tu acertar essa merda ali atrás... Tentar lá na frente acertar atrás... Puta que pariu. Ei, mas eu acho que o baianinho, ele faz isso, né? É, mas tu não é baianinho, não. Eu sou o baianinho, sou o filho dele. Vai falar que tu tava tentando isso. Sou o fico perdido dele, do baianinho. Essa quase foi proposital, hein? Se tivesse ido... É, a branca, né? Propositalmente, dá uma branca. Não, eu bati ali, ó. Bati na parede, eu não bati na bola. Entendeu? Como é que faz? Eu acho que é assim, bagunçadinho. Cala a boca, monstro. Cara, como era que tu tava falando antes? Ixi, não lembro. Não era amostradinho. Apressadinho. 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 Ei, mano, vamos parar com essa brincadeira aí. Parar com essa brincadeira aí, meu chapo. Bora, meu chapo. O cetóide gigantoide. Derruba a vermelha ali, ó. Bate na preta e derruba a vermelha. É. Alguém ensina a nós a declarar a bola que a gente vai... Mano, olha isso. Na moral, Ícaro, tu tem que... Mano, como que tu é tão cagão assim, velho? Tu tenta acertar no negócio mais fácil do mundo e tu acerta lá na puta que pariu. Sei lá, mano. É Deus falando com a minha vida aí. Sei lá. É Deus. Vai, quero ver tu acertar agora. É, não tem o que eu fazer agora. Assim no coce. Bosta. Eu acertei a tua? Ah, não. Acertou a minha perfeitamente ainda. Ainda vai ter que botar a tua bola. Só não erra. Agora eu me exiquei, né? Porque me lasquei, porque a preta tá mesmo no meio. A gente tá empatado. Ai, meu Deus. Tá empatado mesmo. Tá. Ô, meu Deus do céu. Vai, vai. E chatou, tá bem facinho ali. Tá, calma, mano. Eu ajeitei pra todos sem querer, ó. Porra. Perdi. Tá. Mano, na vida real... Na vida real não ia cair tão perfeitamente, sabia assim? É? É. Porra, ganhei, vai. Bosta. Cuidado pra não derrubar essa preta. Pior que agora dá pra tu ganhar de boa. É, se eu conseguisse acertar aquela ali, né? Acertar no buraco mais aleatório possível. Ah, ganhou. Ganhei, mano, o que essa bosta tá... É, mas só tem, tipo assim, eu tenho que acertar duas. Tem que acertar só um. É, ganhei mesmo. É aí que eu consegui virar no meu vídeo, mano. Tu começou 2x0 e acabou 3x2, mano. Como é que tu faz isso? Achei mal... Sim, mas as que eu perdi foi porque eu derrubei a preta aleatoriamente, né? Só uma que tu fez isso. As outras duas eu ganhei. Não, eu tô falando no meu vídeo. Ícaro, 4x1 no teu vídeo e 3x2 pra mim no meu, mano. 4x1 pra mim, né? Eu acho. Mano, como que tu se sente? Perdendo a sinuca. Sempre que tu fala que tu é o mestre da sinuca. Eu nunca falei isso aqui, meu amigo. Eu sou o mestre do futebol. Tu fala que vai pra sinuca todo final de semana aí. Mentira, eu fui uma vez na minha vida inteira. Acho que tu vai ter que tocar nas minhas bolas.